O programa Estação Saúde está de volta, hoje nós estamos conversando sobre microfisioterapia, mas antes da gente falar sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma dica do nosso consultor aqui do programa, Dr. Marco Aporal. Estou falando sobre cirrose hepática, eu gostaria de dizer que a cirrose é uma doença que causa um transtorno no fígado, levando a reação inflamatória, modificando os hepatóceos, dando uma fibrose na estrestura hepática, causando então uma perda da sua função anatomofisiológica. E dentro da origem principal da cirrose, não resta dúvida, está o álcool. O álcool é, na realidade, um dos principais elementos na origem da cirrose. E nós devemos ter muito cuidado, porque muitas vezes o álcool é, para determinadas pessoas e para outras, para um é muito mais sensível do que outras pessoas. Umas pessoas podem levar mais tempo para ter cirrose, outras pessoas podem levar menos tempo. E eu gostaria de alertar também as mulheres, que elas são, elas têm mais sucessibilidade e sensibilidade ao uso do álcool. Então, o limiar da mulher é muito menor do que do homem no uso do álcool. Por isso, o risco da mulher, dependendo da quantidade de álcool que usa, ela está sujeita a desenvolver uma cirrose hepática. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar, né? Que a Ecoclínica tem atuado no diagnóstico por imagem há mais de 30 anos aqui na nossa região. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea. A clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para o ultrasson 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Voltando então, de repente você que ligou a TV agora, nós estamos conversando sobre microfisioterapia, um assunto super recente, novo. E eu estou recebendo aquele estúdio, a fisioterapeuta Kelly em pessoa. Kelly, em relação à contraindicação, existe alguma pessoa que não pode fazer a microfisioterapia? Então, a microfisioterapia não tem uma contraindicação. A única contraindicação absoluta é a recusa do paciente. Eu não posso atender, talvez venha uma mãe com filho adolescente, preciso de uma sessão de microfisioterapia para ajudar, deixar menos ansioso, dificuldade escolar. O adolescente não quer fazer, não aceita, então não tem como forçar. Então, a única contraindicação absoluta é a recusa do paciente, mas em geral, todos podem fazer. Quais são os diagnósticos que a microfisioterapia mais atua? Olha, a área, o campo da microfisioterapia é muito abrangente. Atua tanto na parte traumatológica, corrigindo lesões musculares físicas, como na parte emocional. Como é esse emocional? Corpo e mente. Hoje sabemos que algumas doenças, algumas não, várias, se manifestam. Por quê? Porque a gente vem trazendo esses problemas emocionais, acumulando, não consegue eliminar nem tudo. O corpo consegue eliminar, o sistema imunológico. E quando não conseguimos passar por cima disso, o que o nosso organismo faz? Essas fragilidades que vão ficando no tecido. Então, são tecidos fragilizados que cronicamente ocasionam doenças. Então, vai lá, faz uma sessão de micro, faz com que o medicamento funcione melhor. Ou faz lá um tratamento físico, ah, não tem mais resultado. Aí a pessoa vai lá, faz uma micro e é como se renovasse o corpo, o organismo. Abrisse os caminhos e outros tratamentos acabam funcionando melhor. Para doenças convencionais e crônicas, você diz também, tipo diabetes, pessoas que têm, por exemplo, uma dificuldade de circulação. Nesse caso, é utilizar também ou não? Sim, utilizamos. Bem interessante. Em relação à dificuldade das pessoas, porque como é algo novo, eu acredito que tem um pouco de resistência. Isso. Como é que funciona isso em relação aos pacientes? Assim, é um trabalho que está tendo uma contraindicação dos médicos, tipo, os médicos estão fazendo a referência, né? Ó, tipo de problema, acho que você pode procurar micro. Ou como ainda é novo, ainda isso não existe? Não, não tem, assim, uma contrariedade médica, né? Muito pelo contrário. A micro está sendo muito bem recebida devido aos resultados que ela vem apresentando, né? E exatamente por ela não se opor a nenhum tratamento médico. A micro não vem para dizer, assim, que ela é a cura de tudo, tá? Mas ela vem auxiliar, ela ajuda lá no sintoma, ajuda, desculpa, na causa, né? Fazendo com que desapareçam os sintomas, tá? Então, assim, ela não se opõe. O fisioterapeuta, ele não aconselha, não faz o papel do psicólogo, né? O fisioterapeuta corrige no corpo essas fragilidades encontradas, né? Ele tem capacidade de avaliar, encontrar, a gente consegue, inclusive, datar. É meio estranho o que a gente fala, né? Datar não é nadolístico, assim é comprovado cientificamente. A gente toca e percebe lesões de 4, 5 anos, né? Ah, esse trauma aqui, ou pode ser embriológico, por exemplo, né? Traumas gestacionais. Então, a gente encontra e consegue datar, tá? Nossa, bem interessante. Em relação, você falou bastante em relação à parte psicológica, né? Que conforme que a gente lê, a gente sabe, né? Que os maiores problemas de saúde estarão relacionados à mente, nesse nosso século, né? Dentro dessa parte, né? Da saúde mental, como que a microfisioterapia pode estar auxiliando? Porque, às vezes, por exemplo, tem pessoas que têm determinados sintomas que nem a medicina consegue, através de exames, né? Dar diagnósticos, né? Como que a micro pode estar auxiliando nesse processo? Então, quando a micro, no momento da avaliação, detecta esses pontos, essas fragilidades, né? Em órgãos, em glândulas, secretoras de hormônios, ali mesmo já é feita a correção. O que é correção? É informar o tecido que já passou, né? Que tá tudo bem e o corpo faz essa autocorreção. E aí, a eliminação. Como funciona essa eliminação? No primeiro, segundo dia após a sessão, o cliente, às vezes, sente um pouquinho de indisposição, alguns têm algum enjoo, né? A gente aconselha a beber bastante água, que é pra ajudar a eliminar isso que foi trabalhado, tá? Então, tem encontrado essa fragilidade no tecido, tá? E ali a gente faz a correção pra que ele elimine. E tem relatos de pessoas que alguém não consegue fazer esse processo de eliminar? Ou todo mundo que faz esse processo dá super certo? Assim, como a micro, ela trabalha também com a prevenção, tá? Então, às vezes, encontramos alguns pontos, ah, por exemplo, paratireoide, hipófise, né? Uma glândula secretora de hormônios. Mas a pessoa não tem uma queixa, a gente chama de cronicidade latente, né? Algo crônico, mas que tá escondidinho, tá lá no tecido. Viveu, passou por aquele trauma, né? O que que são esses traumas? Abandonos, problemas familiares, no trabalho, lá na infância, sofreu alguma coisa, né? Então, traz, carrega isso no tecido. E talvez hoje não tenha nenhum sintoma, mas pode vir até no futuro, né? Desenvolver uma doença. Então, esse é o objetivo. Encontrar essa fragilidade, então nem sempre vai ter um sintoma, tá? A gente encontra e corrige. Certo. O programa Estação Saúde vai pra um breve intervalo, mas a gente já volta falando mais sobre a microfisioterapia. Fique ligado aí com a gente.